Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Retro. Hoje vamos dar início à restauração deste facão. É um facão Tramontina, faz parte da minha coleção de facas e canivetes. É um facão que está na família há mais de 40 anos e vocês devem ter visto o vídeo onde eu apresento a minha coleção de facas aqui do lado. Então a ideia é fazer a substituição do cabo por um cabo de madeira mais bonito, mais elegante, bem mais robusto, retirar a oxidação da lâmina, a afiação, dando nova vida a esta peça. Vamos acompanhar o processo? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho para que você continue recebendo as notificações dos novos vídeos. Tem muito mais restaurações, não são apenas facas, itens da minha coleção, mas também itens diferenciados, que você confere nos vídeos a seguir. Acompanhe! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.